Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Refrimac Dicas e Cursos. No vídeo de hoje, pessoal, lembra que eu falei ali nas nossas redes sociais que nós estávamos fazendo essa viagem para a Gris do Brasil? Como que é o processo de fabricação de um ar-condicionado? Nesse primeiro vídeo, a gente vai mostrar o processo da construção de um condensador. Você pode ver que tem vários condensadores aqui de ar-condicionado. Eu estou aqui com o Givanildo. Givanildo é o responsável técnico dessa área aqui. E você que tem muita curiosidade acerca de como que se fabrica um ar-condicionado, Então, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você. Tá bom? Nós vamos começar ali desde o início, que é a fabricação do condensador, até a finalização geral do ar-condicionado. E vamos dividir isso em vários vídeos. Esse vídeo, porque é muito conteúdo, né? Então, nesse vídeo a gente vai falar somente do condensador. Do início mesmo da fabricação dele, desde a utilização da matéria-prima, do início, de onde vem, né? Givanildo, esse material que utiliza aqui, que é o alumínio, e que é o alumínio para fazer a tela, né? Ali, e o cobre, que é para fazer, que é a tubulação, que faz o condensador onde passa o gás refrigerante e tal. Essa matéria-prima vem da onde? Da onde que vem essa matéria-prima? No caso, essa matéria-prima, ela vem da China, entendeu? Tanto a chapa de alumínio, como o cobre. Aí chega aqui, ela é toda processada para transformar em um condensador, né? Então, você vai comigo agora lá, mostrar para o público aqui, como que é esse processo, você é dessa área do condensador, certo? Ok. Então, nós vamos agora lá para a primeira máquina, né? Que é muitas máquinas gigantescas que fazem aqui o processo. Então, me acompanhe, eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é a bobina de cobre. O operador coloca, traz a bobina, coloca tudo aqui, coloca aqui por cima, para poder ir para a máquina, para ela ser cortada. Aqui ele coloca na máquina. Como vocês estão vendo aqui, o cobre passando por aqui, ó. Aqui, ela vai cortar. Quando ela cortar, ela vai girar o braço dela. Quando ela girar o braço, ela já empurra a bengala, e a bengala já vai estar pronta para inserir no condensador. Certo, Vanida. A gente pode colocar essa máquina para funcionar? Ok. Vamos já colocar. Agora o operador vai colocar a máquina para funcionar, e a gente vai ver realmente como é que funciona. Ok, Givanildo. Essa máquina aqui, todo esse maquinário, é simplesmente para fazer isso aqui. Essa curva aqui, ó. Correto? Correto. É muito trabalho, né? Olha aí, pessoal. Vocês aí que instalam ar-condicionado, quando vocês pegarem essa tubulação no condensador, vocês agora vão saber que todo esse processo aqui, nesse maquinário, para fazer cada uma dessas curvas aqui, ó. Então, está aqui, ó. O nome disso aqui é bengaleira. O nome disso é bengala. Bengala, né? Bengaleira. Bengaleira. Bengaleira é a máquina. Então, toda essa tubulação é o que vai lá no condensador, de um a um. Certo? Agora a gente vai para a próxima máquina, para continuar o processo. Tá bom? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Ok, pessoal. Agora a gente vai mostrar em uma outra máquina para vocês, como que é feito aquele alumínio, aquela tela de alumínio que vem no condensador. Aqui são várias fatias finas de alumínio, que essa máquina corta, né? E faz o molde certinho, os buraquinhos do alumínio do condensador. A gente vai mostrar agora lá, certo, Ivanil? Isso. Então, bora lá? Vamos lá. É uma bobina bastante grande. Ela tem o equivalente mil quilos e quatrocentos, por aí, de peso. Vai por aqui por dentro. Para colocar lá na máquina. Aqui, coloca aqui, ó. Quando ela chegar aqui, ela já está... Então, ali, está se formando 70 condensadores, é isso? 72 unidades de condensadores. 72 aparelhos. Certo. Depende a qual vai ser o modelo, né? Entendi. Modelo de duas fileiras, que a gente se fala, uma fileira, 7 mil, 9 mil a BTU. Depende do qual. Beleza. Então, obrigadão pela explicação. A gente vai agora passar para outra parte do processo da fabricação. Beleza? Beleza. Ele já veio da máquina para a bancada, para inserir a bengala, no caso. Saindo daqui, da bancada, ele já vai para a expansora, que é tipo uma prensa, que expande o aparelho e de lá já vai para outra máquina. Colocar uma índio. Colocar uma índio. Colocar uma índio. Agora, agora. Agora foi. Se virar um pouquinho para cima ou para baixo, ele não vai. É. Beleza? É. A galera gosta, né? É. Agora a gente vai ver como é que expande o condensador. Como vocês estão vendo, ele está vindo da bancada. lateral do condensador. Coloca aqui. Dá um baque aqui, ó. Para ela descer totalmente a lente. Porque se não descer direito, fica buraco no meio. Fica puro e vira scrap. Agora vai para a máquina expansora. Aí ela vai fazer a expansão para, no caso, as aletas não ficarem tampando. Ela vem, ela está mole, né? Isso. A partir do momento que ela, as ponteiras entram dentro, ela expande. Quando ela expande, ela prende a aleta. Ela não falta mais. Isso é muito interessante. E ela faz aqui, ó. Deixa isso aqui para ele. Aí ela faz essa expansão aqui, ó. Aonde vai ser colocada a curva de cobre. Embrasagem para soldar. Essas ponteiras aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Ela é inserida aqui dentro. Vai até embaixo. Quando ela entra aqui, ela vai expandindo. Para que as aletas não fiquem mole dentro. Mais ou menos ela vem até aqui, ó. Até no final da aleta. Aqui está colocando outro condensador. Baixa. Aí as ponteiras aí, inferindo. Aqui. Queixo. Essa máquina, durante o dia, ela fabrica uma faixa de 650 aparelhos por dia. Então, Ivanildo, todas aquelas paredes de ferro lá, elas entram dentro da tubulação, não é isso? Isso. É o que eu entendi. Para ela expandir a tubulação. Isso, isso mesmo. A partir do momento que ela entra, ela expande o tubo para as aletas não ficarem... Falgada, né? Falgada, né? Falgada, ali. Então, o condensador ali está todo falgado. Todo falgado. Deixa eu ir lá ver direitinho. O que você está vendo. Aqui ela está toda folgada, né? Isso. O alumínio está todo falgado aqui, ó. Bem-vindo. Ivanildo, e uma dúvida. Se amassar a tubulação, tirar essa peça fora e ter que recolocar de uma outra novamente? Ou tem como salvar quando amassa a tubulação? Não. Tem quando, antes dela expandir, ainda tem jeito de salvar a peça. Agora, se ela estiver expandida, aí ela vira scrap, porque não tem como salvar ela. Tem como, né? Não tem como. Então, bora ver agora uma finalizada ali. Ivanildo, só aqui, ela já está finalizada, né? Essa parte, né? Gente, agora ela está firme, né? Está. Está prontinha. Está prontinha para ser levada para outra máquina. Maravilha. Agora já vamos todo o processo. Outro processo. Vamos lá. Ivanildo, e depois que sair lá da expansora, vem para essa máquina. O que que essa máquina faz? Ela é colocada na máquina, essa dá o nome de máquina secadora. Ela seca o óleo que está aqui dentro. Esse óleo que está dentro do tubo, é o óleo que é, que quando ela passa em bengaleira, para cortar, para não quebrar a lâmina da bengaleira. E ela vem com um pouco de óleo, um excesso de óleo dentro do tubo. E ela é passada na máquina para secar esse óleo, tanto do tubo quanto da aleta. Colocada aqui. Aqui ela vai por dentro da máquina. Vocês estão vendo? Ela vai sair aqui na frente. Já quando ela sair aqui, ela já secou o óleo dela. O óleo dela já está ok. Ô, Ivanildo, pelo que eu vejo, é um processo muito grande. Ivanildo, está arrumando um emprego aqui na Gris para mim? Está contratado, está contratado. Então, é tirado ali, tapou ali. Ela vem quente, né? Isso, vem muito quente. A gente tira aqui e coloca, e arruma no pallet aqui, ó. Isso. Bora ver. Isso, correto. Muito bom, é encaixado. Muito bom, está contratado. Aqui ela já está vindo da secadora, ela já secou o óleo, já está ok. Ele vem assim, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui. O operador coloca as curvas para passar no forno de brasagem. Essa, detalhe aqui, essa curva, ela contém anel de solda. Quando eu passo na solda, esse anel, ele solda automaticamente, entendeu? E o que não solda, o soldador lá na frente, ele solda com maçarico. Essa batidinha aí, que a gente bate, é para a solda não descer para baixo, entendeu? Aqui tu bateu, tu viu que ela chegou, ela encostou na expansão aqui, ó. Tem uma expansão aqui, está vendo? Sim. Isso. Se ela não encostar nessa expansão, ela escada entupiu o aparelho. Aí ela está pegando fogo agora. Esse fogo verde aí, esse fogo verde aí é o gás fluxo, no caso, para dar uma dourada aí nas curvas, porque quando tiver o gás fluxo, a curva queima e não faz uma solda boa. Aqui, ó, já está soldada, né, Givanildo? Isso. Como vocês estão vendo aqui, a curva está vermelhinha, ó. É o gás fluxo. Se não tiver o gás fluxo... A banda, Givanildo, e essa máquina aqui, o que é que ela está fazendo, Givanildo? Bom, essa máquina aqui, a dobradeira tem o nome de CNC, ela dobra descarga, dobra sucção e quando ela descarga, no caso, é a tubulação do aparelho, compressor, essas coisas. Quando ela está pronta, posta no carrinho, ela vai direto para a produção. Mas a descarga, ela dobrou aqui, já está ok, já vai direto. Mas a sucção, ela tem que ser soldada, tipo o kit, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui ela está completa. No momento, ela está dobrando só essa peça aqui, mas ela é composta de três peças. Aqui, o filtro, e esse U aqui, vocês estão vendo? Aí daqui vai para a bancada de solda, para o soldador e soldar, que transforma nessa peça aqui. Agora nós vamos ver a máquina flangeadora, o que ela faz, o processo dela. Essa daqui é, dá o nome de descarga do aparelho. Viu uma daquela expandida ali, ó? Aqui, está aqui. Aqui, ó. Aqui ela fez uma expansão, como vocês estão vendo aqui, ó. Uma expansão. E do outro lado, ela fez uma redução. Ela fez essas duas expansões, ela está boa para dobrar na máquina CNC, no caso. Aqui é uma maquinazinha manual, de dobrar o tubo capilar. Essa pecinha aqui, que é muito trabalhosa aqui, de dobrar um pouquinho. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui a Michele está dobrando. Depois de dobrada, ela é soldada, tipo um kit. Ela é toda um kit, ó. Ela vem para cá. É soldada a pecinha, no filtro, entrada, tubo de serviço e o anval. Aqui, o Igor está soldando o kit de fusão, no caso. Com um filtro. Daqui, ela já vai estar ok. Vai direto para a montagem, no caso. Direto para a linha de produção, para ser montada na parede. Aqui, o Júnior está soldando o kit capilar. Como vocês sabem, ele vem todo separado. Essa pecinha aqui, Júnior, me dá uma aqui. Aqui, ó. Ele está todo separado. Aqui, ele está juntando as peças para soldar. Ele vai transformar em um kit, como vocês estão vendo. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui, ele já está ok. Olha o seguinte. Tem que ter bastante cuidado, porque tem que ter um soldador bem treinado. Porque, senão, ele pode entupir o fio. Como soube, é bem semelhinho. Mas, depois que é soldado, é passado por um processo de teste, com certeza, né? Para saber se ele ficou entuprido ou vazamento, né? Vai para a máquina de teste de vazamento. Aqui, a máquina de teste de capilar. Ela, essa máquina, ela vai ver se a peça está ok. Se está boa de ser produzida ou não. Ela chega para cá para testar, como aqui o Zael está testando. Se ela estiver entupida, ela vai dar vermelho ali. E, se ela for aprovada, ela vai dar verde. Ele já veio de brasagem, com as curvas montadas. Está tudo ok. Agora, ele está no carro a céu. Linha de carro a céu. Aqui, a gente vai soldar o tubo de entrada e o tubo de saída. Tubo de entrada, tubo de saída. Para a gente fazer o teste de vazamento. Se está ok ou não. Vai para frente. Aqui, o soldador. Nessa parte aqui, o soldador solda. Entrada e saída. Aqui, já está ok. Soldou. Aqui, o rapaz coloca o biconete. O material aqui. Biconete. Para... Ele dá um nitrogênio e serve para ver se o aparelho está entupido ou não. Se estiver entupido, ele não vai sair nenhum ar aqui. Ele conecta aqui. E ele dá uma pressão aqui para ver se sair aqui. Como está vendo aqui. Se o aparelho estiver entupido, não vai sair. Não vai sair nada aqui. Ok? Aqui é a mangueira de nitrogênio. Ele vai inserir a mangueira aqui. Para dar o nitrogênio. Ele vai colocar o nitrogênio. E a máquina mesmo, ela retira. Quando ela retira, ele desconecta. E já vai para outro processo. Nitrogênio, para qual função? Bom, é para... É para fazer... Para limpar o aparelho. Entendeu? Essa mangueira aqui é a mangueira de vácuo. Ela vai dar o vácuo no aparelho. E após... Ela liberar uma luzinha aqui. Verde. Quando ela... Ela acende a luz verde. Ele retira a mangueira. E conecta a do gás. No caso. Viu? A do gás. Vai lá para a máquina de teste de vazamento. Essa máquina que vai detectar. Que a peça está ok. Ou ela tem vazamento. Se ela tiver vazamento. Ela vai acusar. Ela vai dar uma luz vermelha aqui. O botão aqui. Luz vermelha. Se ela tiver... Se a peça estiver ok. Ela vai dar uma luz verde. Ok pessoal. Vocês viram aí. A gente chegou ao fim desse vídeo. É da parte do condensador. Como tudo é feito. Eu sei que você deve ter gostado desse vídeo. Fou muito bacana. E a gente vai agora para outro setor. Para dar continuidade no processo. Da fabricação do ar-condicionado. Beleza? Então quero te ver no próximo vídeo. Se você gostou. Curta. Compartilha. Comente no nosso canal. E isso vai me deixar muito feliz. Beleza? Tchau, tchau. Meu muito obrigado pela sua audiência. E nos veremos no próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.